Olha, parado, já é final, né? Já tá nessa final aí. Tá, e daí como é que tu me explica? Perdeu até no videogame, mas meteu uma passada que jogava, que era bom no videogame, mas nem assim tu consegue ganhar. Nossa, amor, sim, ali os controles não tava bom. Não tava nem correndo, tava configurando ali, não tava correndo. Jogador ali, não foi culpa minha. Sabe que eu sou bom, mas faz o quê? Acontece também, joguinho de videogame, né? Na vida real que o pai dá show, na vida real que é um bagunço, né? Videogame, é, nada a ver, né? Só pra brincar ali também, nada a ver os gritos, velho, sorte. Fala, meus parça, rapaziada! Vamos para a grande final, então, do nosso campeonato de play 1 de diversos mini-boleiro. Acabei perdendo pro mini aí, peço desculpa aí pra minha torcida, né, papai? Nós vamos treinar forte aí, pá, se Deus quiser, no próximo campeonato a gente fazer bons jogos, né? Conquistar a vitória, conquistar os três pontos, se Deus quiser, conquistar o título, que é o nosso objetivo nessa temporada. Então, bora aí pra grande final Holanda vs Brasil, de diversos mini-boleiro. Que jogão, hein? Façam suas apostas, mas antes, se inscreve aqui no canal, papai. Se inscreve, estamos quase chegando nos 400 mil inscritos. E deixa muito like aí. Obrigado a todo mundo que compartilhou nossa resenha, curtiu os vídeos de videogame. Como eu falei, a Miga Série ainda não pode voltar, né? A gente vai poder gravar a Miga Série quando tudo se normalizar. Então, por enquanto, a gente tá se reinventando no canal aí, trazendo novos conteúdos. A gente vai trazer desafio também, a galera tá pedindo muito vídeo de desafio. A gente vai trazer pra vocês aqui no canal. Beleza, rapaziada? Então se inscreve aí, deixa o like e bora pro jogo aí. Grande final aí do nosso campeonato de Play 1. Então, rapaziada, estamos aqui na coletiva do jogo da final. Tão preparado aí pro jogo, rapaziada? Preparado, sempre, sempre. E aí, gente, qual que é a expectativa pro jogo aí? Ah, a expectativa é de um grande jogo, um grande clássico, né? Vou aproveitar e trabalhar nos contra-ataques aí, fazer os jogos que eu fiz, os meus dois primeiros jogos contra o Paulinho aí, pra cima do time. Não vi os jogos do meu adversário aí, mas espero que seja um grande clássico. Show de bola. E aí, Minny? Qual que foi os preparos aí, a expectativa pro jogo? Primeiramente, a gente entrou com o foco contra a França, a gente vem de duas eliminações de Copa pra França, então já é uma coisa muito boa pra nossa nação, que a gente conseguiu vencer a França na semifinal. Então, agora a gente vai precisar final contra a Holanda, tentando botar nosso futebol em prática e ser campeão. Show de bola, então. Preparados pro jogo aí? Sempre. Bora pra final, então, rapaziada. Obrigado. Deu azar pra ti, hein? Deu azar me pegar na final, mas vamos lá, né? Vamos lá, o Minny perde duas vitórias também, né? Duas vitórias. Duas vitórias, então eu vim também de duas vitórias, de 1x0. De 1x0 também? 1x0. Tá igual, é 50x50 aí, meus parentes. Então vamos lá. Agora é Brasil, é casca grossa, meu Deus. É Brasil, irmão. Mas vamos lá, Minny. Boa sorte aí, porque a gente também vai precisar, né, irmão? Final, né? Finalzinho, finalzinho. E eu não botei o Robert Carlos no ataque. Não, não, não. Não é com desculpa, já. Você tá dando desculpa? Não. É, não é com desculpa, já. Não, vieram com a desculpa que eu peguei o Brasil antes. Ah, não, mas dá, não, né? E os adversários, né? Os adversários, não sei. O meu adversário era meio fraco também. Era fraco? Mais ou menos. Ah, então tá. Bora lá. Tá, agora fala comigo que você vai pro jogo. Final, velho? Brasil, Alain, né? Ah, tá tenso, senhor. Tá tenso, senhor. Tá tenso, senhor. VEM GOOOOOOOL! VAMOOOOOOOL! E aí, meu guapo? E aí, meu guapo? Ronaldo, hein? Pô, gente, tinha que ter botado o Roberto Carlos no ataque dele. Nossa, que senhora. Vai, encobriu, meu guapo, rapaz. Olha ali. Vai, meu guapo, mais... Nossa, rolaço. Não, 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 não. Tá louco? Ainda que tá no começo do jogo. Não? No começo do jogo tem muito pela final. Seis minutos do jogo levar um guapo, mas não, 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 não. Pô. Vamo lá, meu... Laranja mecânica. Vamo, laranja mecânica. Um, 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 tá... Não, 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 não. Uou! Na trave, rapaz! Que que é isso? Na trave. Tem um monte de Paulinha, ué? Tá bom, tá bom, Jogo? Tá bom, Jogo? Sempre... Ó, tá dando mais ali que o meu adversário antes só estava, só sabia se estava... Pegava a bola na zaga e chutava. Nossa, tá tudo jogador ali. Oh, não, era pra frente, meu amigo. Aí, agora sim. Não, o que que é isso? Aí, ó. Aí, ó. Agora sim. Não, não, não. Ó, vocês estão nervosos, meus jogadores? Vocês estão nervosos, né? Ó, meteu um manchú. Meteu um manchú, não deu. Agora, é agora, hein? É agora, 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 é agora. Vamos, tira a zaga. É agora, é agora, é agora. Uuuuh, nossa, que chutinho aí, pô. Tá louco, pô? Tá agora. Não, menino, não, ali, ó. O laranja mecânica é o que há, né? O jogo tá bom, o jogo tá bom, tá pegado. Só falta o meu jogador pegar a bola, senão não dá certo. Aí, ó. Tira a zaga. Opa, opa, opa. Opa. Bá, tá louco. Slow motion. Vai, slow motion. Bá, tá louco, slow motion é foda, velho. Vai, 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 vai. Ah, não pega na corrida, velho. Vai, vai, vai. Ah, uh, uh. Foda com o meu... Mano, tá engraçado, velho. Pelo amor de Deus. Boa, rapô. Aí, ó. Ah, agora eu quero contratar aqui. Ah, foi bom, né? Foi bom, foi bom. Aí, ó. 3x3. 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 Tá bom, tá bom. Tá. Eu ligo que tu achou aquele chute, né? Não pode, não pode. Agora, é agora. Vamos lá. Tem mais... 45 minutos pra buscar... Uh... Boleiro. Ah, aguapou, velho. Minha mão aí tá doendo já, rapaz. Não tem aquele jornalzinho que o boleiro pediu antes lá pra botar nos dedos. Nossa. Opa. Aí, ó. Que bola. Que bola linda, hein, Didi? Ali, ó. Que golaço. One, two. One, two. One, two. One, two. Boa, rapaz. Olha ali, ó. Meteu o one, two. Tocou nas costas da zaga. Dentro da alha. Puxou. Da alha. Puxou pro meio do gol e não teve pro Tafa. A zaga não teve velocidade, né? Era o Tafa. É, não teve velocidade. O ataque também não. Era o Tafa. Era o Tafa. Era o Tafa. Rapaz, um a um. Jogo pegado, meu. Jogo pegadinho. Aí, rapaz. Ufa. Olha. Boa, olha. Nossa, por que que ele deu conta a luz? Se perdeu tudo? Se perdeu? Não. Acho que ia passar reto. Vai, aquele meio lá que furou no meu tempo lá. Vai. É agora. É agora. É agora. É agora. Uh, te endereço, hein? Uh, mine. Uh, mine. Uh, mine. Ué, ué. Ô, não foi nada, hein? Foi nada, hein? Ó. E agora? Ah, não. Vai, pode, tá? Pode. Eu vou ensolar, só. Vai, vai, vai. Ah, olha. Tiba Nem da barreira não passou, rapaz Respeita Vai, vai, aí, ó Agora É agora Contra-ataque, rapaz Era o contra-ataque agora Não, não Tira É agora, ó Aqui Boa Aqui de novo Ali Lá embaixo Aí Não, por que ele era com o pezinho? Vai, vai, vai Ali, ó Não Achei que tinha sido gol, velho Meu Deus Meu Deus Eu achei que era gol, velho Meu Deus Agora, é o último contra-ataque Agora Era o último ataque Os caras só batem Acabou? Não, bate Nossa, professor O que que é isso? Não, não Tá fora É nóis 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 Tá se querendo Ah, e aí Essa sim foi uma final Digno Não, final digna Final digna Bom jogo Bom jogo Meu adversário Ah, chutou nove Chitou nove Vai, aquela ali no finalzinho Não, não Foi boa Foi boa Jogo pegado E que final, hein, menino? Poxa Um a um Relembrando noventa e oito Isso aí, noventa e oito Brasil e Holanda Um a um E foi pros pênaltis Tamo refazendo aqui Espero que o Tafarel Esteja inspirado de novo É Não é numa Não foi numa final, né Mas é que mini Sem pressão, né Sem pressão Vê, cadê Ah, meu goleiro Tá mal O Tafarel tá amarelinho ali Vou deixar ele por hoje Vou botar o Vou botar o Davos Bater Opa Cadê Aqui, aqui, aqui Isso aí Feito Comecei, comecei Com o atilheiro Cleaver Ó, vai falando Olha o Tafarel Tô olhando o meu controle Ah, sim Vamo Não se mexeu Não se mexeu Por quê? Ali, nossa Ó, virou a cara Quase É no início Pra fora Pra fora Tudo igual Tudo igual Agora Tá Tá Virar Tudo igual Tudo igual De 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 Defendido Na HB tem Na HB tem Eu tirei que ele tinha Tinha defendido Agora vai Agora vai Agora vai Valeu Que batida Vai, vai Jurei que tinha defendido Agora vai Agora vou pegar Do Dunga 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 eu vou buscar, né Buscou Vamo Vai, meu goleiro Foi em câmera Deitou É agora É agora É agora Ó Agora busquei Bebeto Busquei Bebeto busquei Certeza Vamo Meu goleiro Meu goleiro tá com os bracinhos de jacaré Foi, foi Feito Feito Ali Bola pra um lado Goleiro pro outro Rapaz Aqui é catiglaria Agora busquei Sampaio Busquei 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 Buscou 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 É campeão 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 Até que a sorte nem sempre ia ficar do teu lado, né? Campeão, meus parças. Campeonato de Play 1. E aí, ele ganhou a taça. Então, rapaziada, como vocês viram, o campeão foi o Didi, né? E a gente tá aqui com... Olha aí, moleque, moleque. Olha aí, 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 moleque. Olha, mano. É, ganhou o timeinho. Falei que ia ser campeão. Ganhou o timeinho. Sim, jogou o timeinho mais fácil. Então, a gente vai dar o prêmio aqui pro campeão aqui. Com esse presentinho que a Dal Ponte deu pra gente aí. Tem essa mochila e tem mais um presente dentro aí. É, parece que é sozinha. Merecido, né? Nossa parceira Dal Ponte. Obrigado aí pelos presentes. Obrigado, Dal Ponte. Pelo presente do boleto. Olha aí, vou dar pra sua turma. Olha aí, ó. Diferenciado, né, pai? Que isso, hein? Pra cara de tiar, rapaz. É, o Didi tem mandado uma pantufa pra mim. É, o Didi tem mandado uma pantufa pra mim. É, o Didi tem mandado. 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 Então, rapaziada, esse foi o nosso campeonato de Play 1, né? Foi muito legal, muito legal. Divertido voltar, voltar no tempo, né? Foi legal. Então, e o próximo campeonato vai ser de Super Nintendo. Então, aguardem, façam as suas torzidas aí, as suas apostas, né? Que o próximo vai ser de Super Nintendo. Então, obrigado. Se gostou, deixa o like. Não precisa muito do like aí. Se inscreve no canal aí pra dar aquela moral. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis!